Outra dica que eu sempre dou, você que está começando no seu bordado, né, aqui eu tenho os três fios, mas ele é normal acontecer de um andar mais que o outro, eu corto aqui, olha, deixo bem rente, né, se eu tenho dificuldade pra passar a minha linha na agulha, você pode molhar na pontinha, no álcool gel, assim ó, uma molhadinha, de nada no álcool gel, esse aqui eu uso somente aqui no meu ateliê pra isso, ok? Aqui eu tô cercada de álcool, álcool líquido, álcool gel, álcool tudo quanto é lugar, ó, eu junto aqui no meu dedinho, pego a minha agulha aqui, ó, e passo aqui, ó, facilmente, tá vendo como é fácil? É uma agulha número 7, ela é maiorzinha, né, o olhinho dela, então passa facilmente três fios da linha Moline, né, a linha Moline, normalmente eu uso, quando uso dois fios, a número 9 e a número 8, são agulhas de costura.